Bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai trazer um unboxing de um equipamento que a gente comprou aqui para melhorar a qualidade de nossos vídeos e trazer mais vídeos diferentes aqui para o canal que vai ser então o unboxing de uma mini câmera de ação, a SJCAM modelo SJ8 Pro então a gente vai estar fazendo aqui o unboxing e no final do vídeo a gente vai estar passando os trechinhos aí das imagens que essa câmera faz para você estar conferindo a qualidade dela então acompanha o vídeo se você quer saber onde encontra essa câmera aqui para comprar eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link da loja que eu comprei esta câmera um link aí de uma loja segura né, eu já fiz várias compras nessa loja só que é uma loja importada tá e se você fica meio assim em comprar um produto fora do Brasil, numa loja de fora né eu vou estar dando uma olhada aqui na internet se eu encontrar alguma loja que também está vendendo este modelo de câmera eu também vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e eu também queria convidar você para entrar no nosso grupo do WhatsApp lá a gente publica diversas promoções da internet de sites confiáveis então o link vai estar aqui na descrição do vídeo ou QR Code aqui na tela então vamos estar conferindo aqui a caixa desta mini câmera aqui a SJ8 Pro a gente tem diversas informações aqui nessa câmera e sinceramente eu acho que essa câmera aqui é muito boa tá, ela bate aí ela é uma das melhores câmeras aí que a gente pode estar encontrando no mercado atualmente né claro tem as suas concorrentes, mas essa aqui é uma das melhores ali nas top 10 podemos dizer assim tá, então aqui na caixinha a gente já tem diversas informações sobre essa câmera tá, a gente pode ver que ela é da marca SJCAM conforme eu já falei para vocês ela é uma câmera que possui Wi-Fi tá, inclusive o Wi-Fi dela ela tem os dois tipos tem o 2.4 GHz e o 5 GHz também para quem não sabe o que é o Wi-Fi 5 GHz, ele é uma conexão mais rápida que facilita aí a transmissão, a transição aí das informações né, das imagens a gente também pode conferir aqui na caixa que essa câmera possui uma resolução 4K a 60 frames por segundo 60 frames por segundo significa que ele consegue pegar até 64 por segundo aí da imagem né então ele acaba tornando um pouco melhor ainda mais a imagem na resolução 4K então isso é muito bom também ele também tem uma tela, ele tem duas telas na verdade tem uma tela na parte da frente, uma tela na parte de trás e a tela na parte de trás por sua vez ela é touchscreen e possui um tamanho de 2.33 polegadas tá a gente também tem aqui um sensor da Sony de 12 megapixels a gente também tem aqui o USB do Type-C tá pessoal isso é muito legal porque aí o Type-C ele vai carregar mais rápido a bateria da câmera ele também vai transferir os dados para o computador mais rápido né então isso é muito interessante também e a gente também tem aqui a questão da versão do arquivo que ele grava que é em MP4 tá, uma resolução aí legal principalmente para quem vai estar fazendo uma pós-produção nos vídeos né bom, a gente também tem aqui algumas informações nas laterais da caixa tá primeiramente nesse lado aqui a gente tem aqui o símbolo da Apple Store e da Google Play tá, isso significa aqui essa informação que SJ Cam né, que é a marca dessa câmera ele também disponibiliza um aplicativo aí para iOS ou para Android isso é muito legal também eu não cheguei a testar, não sei muito bem como funciona esse aplicativo mas eu acredito que seja um aplicativo bem interessante aí né, e vai estar ajudando aí junto com a utilização aqui da câmera e aqui na outra lateral a gente tem as informações que tem na caixinha então além da câmera ela acompanha também alguns acessórios que a gente já vai estar mostrando aí para vocês então vamos estar abrindo aqui essa caixinha para estar conferindo logo essa câmera bom galera a gente não tem mais nada aqui na caixinha eu já tirei tudo aqui para fora a gente pode ver que essa câmera ela possui vários acessórios né eu vou estar mostrando aqui rapidamente para vocês o que a gente tem de acessório e na sequência a gente já vem aqui para a câmera para mim estar passando mais detalhes para ela para vocês bom, então primeiramente aqui ela vem dois adesivos aqui da marca SJCAM né, eu acho legal tem gente que gosta de estar colando aí na mola tá colando no carro acho bem interessante esses adesivos vou estar colocando aqui no lado a gente também tem aqui os manuais da câmera tá porém, deixa eu dar uma olhada aqui porém, infelizmente o manual ele não vem em português tá mas ele é bem ilustrativo aqui, ele vem várias imagens tá então eu acredito que possa ser útil aí caso você tenha alguma dúvida né vou estar colocando aqui para o lado a gente também tem aqui um outro manual esse aqui é o manual mais detalhado aquele ali era um guia rápido eu acho vou estar colocando aqui para o lado também a gente vem um paninho aqui para estar limpando a câmera bem legal e aqui então a gente tem os acessórios tá então a gente tem aqui esses acessórios aqui com fita 3M eu vou estar abrindo aqui para estar mostrando melhor para vocês então a gente tem aqui onde a gente pode estar colando em alguma superfície aí que a gente prefere né para estar fixando a câmera tá colocando aqui no lado a gente também tem outros aqui tipos de acessórios tem esse aqui para colocar no guidom também bem legal, bem interessante a gente vem também uma capinha extra aqui da caixa né da caixa aqui a prova da água então por causa da vedação ele tem umas borrachinhas aqui temos vários acessórios aqui tá não vem tanto acessório assim mas eu acredito que esses acessórios que vem aqui vai dar para a gente estar utilizando melhor aqui a nossa câmera de ação bom eu vou estar colocando aqui um pouco para o lado esses acessórios tá se vocês querem que a gente traga mais vídeos mostrando os acessórios detalhadamente eu queria que você comentasse aqui embaixo que aí a gente pode estar trazendo aí no vídeo de análise mostrando melhor os acessórios que acompanha ela bom um fato também interessante que eu queria trazer é que ele tem essa capinha aqui ó pessoal isso aqui é bem legal essa borrachinha muitos de vocês devem estar se perguntando tá mas que borrachinha é essa aqui essa borrachinha ela é a proteção da lente tá eu acho bem interessante quando eu tirar aqui da caixinha eu já mostro para vocês como que funciona isso aqui a gente também tem aqui o cabo conforme eu já falei para vocês né o cabo dele de dados e de carregamento da câmera ele é Type-C né vou estar mostrando aqui é bem legal esse cabo aqui que carrega mais rápido né conforme eu já falei para vocês bom então o que interessa vamos logo aqui para o que vocês estão esperando que é a câmera né a câmera ela também acompanha aqui a caixa né que essa caixa aqui é a prova da água eu acredito que também ela proteja contra quedas também a câmera tá mas bem legal que a gente também pode estar molhando né então é uma preocupação a menos aí que a gente tem né aqui embaixo a gente já tem aqui esse suporte rápido aqui né para a gente estar colocando e tirando que nem isso aqui é para usar junto com esse acessório ó então isso aqui a gente pode colar por exemplo no teto do carro e a gente pode pegar e colocar aqui ó eu acredito que seja assim que funcione e aí a gente pega e coloca aqui ó em plug and play né já colado lá no carro para tirar também é bem fácil é só a gente apertar aqui é a gente consegue ver aqui pessoal que fica bem preso inclusive eu não estou conseguindo tirar aqui mas enfim deixa aqui depois eu vejo como é que tira certinho bom vou estar tirando aqui a câmera dessa caixa para a gente estar conferindo certinho como que é a câmera né mas a gente pode conferir que ela tem dois botões tem um botão aqui e um botão aqui em cima também eu vou estar abrindo ela aqui vamos lá para a gente abrir tem uma travinha aqui daí a gente puxa para trás puxa para frente e aqui a gente também puxa parece bem vedado tá tem uma borrachinha aqui fora fora parece que ela realmente fica bem vedada essa caixinha tá claro né ela é prova d'água então ela tem que ser bem vedada mesmo deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa caixa certinho com a câmera uma coisa também um ponto interessante que a câmera não fica balançando aqui dentro da caixinha tá eu já peguei outras câmeras dessa aqui na mão e observei que tem algumas que às vezes fica com uma folguinha e a câmera fica meio que balançando dentro dessa caixinha mas essa aqui não ela fica bem firme tá achei bem interessante esse ponto vamos estar tirando a câmera aqui agora está colocando aqui para o lado dessa caixinha e deixa eu mostrar para vocês a borrachinha eu achei bem interessante isso aqui então vou estar mostrando aqui a borrachinha para vocês essa é uma borrachinha de proteção aqui da lente da câmera então quando você não está utilizando a câmera você coloca é claro e não estiver utilizando a caixinha você coloca essa borrachinha aqui para estar protegendo a lente da sua câmera não está arranhando e não está danificando ela eu achei bem interessante realmente eu nunca tinha visto esses acessórios aqui acompanhar essa borrachinha achei bem legal um cuidado a mais aí para a gente ter com o nosso equipamento bom deixa eu dar uma olhadinha aqui na câmera agora a gente pode estar vendo aqui que a gente tem dois visor conforme eu falei para vocês tem esse visorzinho aqui na frente deixa eu estar tirando aqui essa proteção bom é isso que a gente tem aqui de proteção bom e a gente também tem essa tela maior aqui na parte de trás vem a escrita SJCAM aqui eu achei bem legal essa tela porque ela aproveita todo o espaço aqui que a gente tem na parte de trás da câmera é uma câmera bem pequenininha pessoal ela cabe aqui na palma da mão tá e aqui na parte superior a gente tem um botão aqui no lado a gente tem um outro botãozinho pequeno que eu acredito que é para a gente estar ligando ela e aqui na parte de baixo um fato bem curioso bem interessante é que ela também vem vem uma rosca aqui então a gente pode estar colocando aí num tripé né ou até mesmo um suportezinho daqueles que a gente fica segurando na mão então a gente pode estar colocando rosqueando aqui é bem legal caso a gente queira utilizar como ela é uma câmera pequena para a gente se gravar assim é meio ruim porque ela é muito pequena e o ângulo que ela captura é um ângulo de 170 graus tá então é um ângulo muito grande se a gente segurar assim ó a minha mão aqui já pega um pouco aqui na visão né então se a gente for se gravar o legal é colocar um tripézinho aqui aí segurando um tripé ali e não tem problemas com esse tipo de coisa aqui na parte superior a gente tem uns furinhos eu não sei para que que serve pode ser que seja o áudio né o microfone ou também eu acho muito grande isso aqui para ser um microfone pode ser também um tipo uma saída de ar alguma coisa assim a gente também tem aqui na parte de baixo a gente tem também a entrada da bateria eu vou estar abrindo para mostrar para vocês ó então aqui a gente tem a bateria e aqui a gente também tem a entrada para memória micro SD né ela não acompanha memória micro SD mas o recomendado a gente está utilizando aqui uma memória micro SD classe 10 né porque a gente vai estar fazendo gravação de vídeo então é muito interessante né a gente ter a memória micro SD para funcionar bem aqui com a câmera um outro fato curioso que eu estou observei aqui pegando a câmera na mão é que ela parece que tem uma camada uma leve camada tá de um material emborrachado tá que ele é bem aderente esse material e ele também é bom ao tato assim realmente lembra muito uma tipo uma borracha sabe mas não é claro aquela borracha molenga assim é uma leve camada que ela tem na câmera toda tá eu achei isso bem legal bem interessante esse revestimento que essa SJCAM tem eu vou estar ligando aqui a câmera para vocês para a gente estar conferindo como que é a configuração dela ali como que é esse visorzinho da frente então vamos estar ligando ela aqui a gente liga nesse botão aqui da lateral para a gente estar conferindo aqui como que é as imagens como que é as configurações aqui dela né é bom aqui então vocês já estão vendo né a minha mão vocês estão vendo aqui pela câmera mas aqui a gente já tem algumas informações né algumas configurações da câmera tem a questão do zoom ah vale lembrar que o zoom dela ela é um zoom de oito vezes é um zoom de oito vezes porém ele é um zoom digital então ele pode perder um pouco a qualidade não é um dos melhores zooms que a gente tem porque a lente dela também é pequenininha bem compacta então é um ponto aí que essa câmera tem uma característica dela ela tem um zoom ali para quebra galho podemos dizer assim né porque é um zoom digital e aqui na parte da frente né achei bem legal também ó a gente tem aqui um visorzinho né nesse visor a gente tem aqui a hora a gente tem o tempo de gravação a gente tem o status da bateria aqui a gente também tem o tamanho da memória aqui da micro sd né que está dentro dela no caso está zerado porque não tem nenhum micro sd e a gente também tem aqui em cima a resolução que está gravando que no caso está 1080p é legal também de dizer referente às luzinhas eu achei bem legal as luzinhas aqui dessa câmera tem uma luzinha aqui no botão de cima tem aqui na lateral aqui na frente também tem inclusive o visorzinho eu achei bem interessante esse visorzinho e ele traz as informações que a gente precisa né que é o tempo de gravação se a câmera está gravando se não está é bem legal e aqui na lateral a gente também tem pessoal eu acabei não falando para vocês mas a gente tem aqui a entrada tipo C ela fica aqui na lateral da câmera eu já observei aqui a câmera está ligada mas a câmera apagou o visor aqui de trás bem legal porque isso significa que ela tem uma otimização para poder economizar a bateria só ficou o visorzinho aqui da frente mostrando aquelas informações para a gente ter ali a noção de como que está o tempo de filmagem esse tipo de coisa bem interessante eu vou fazer o seguinte para vocês eu vou dar um plus aqui para vocês eu vou estar colocando uma memória nela aqui e vou gravar continuando gravar esse vídeo aqui só que com essa câmera aqui para vocês verem um pouco da imagem dela então eu vou estar colocando aqui eu já estou com a micro SD aqui com a memória memória pequenininha aqui eu estou com adaptador nela então está aqui a memória vamos estar desligando a câmera pronto já coloquei aqui a memória na câmera eu coloquei aqui uma memória de 32 GB e classe 10 bom vamos estar ligando aqui pronto a câmera já está ligada e agora eu vou começar a gravar com ela aqui para vocês verem como que é a qualidade de imagem dela esse tipo de coisa brevemente a gravação vamos colocar para gravar aqui eu já estou com a câmera ligada para vocês terem uma noçãozinha de como que é a qualidade dela inclusive eu vou também estar tirando aqui o áudio do meu lapela e estar colocando o áudio direto da câmera aí agora eu estou com o áudio da câmera para vocês terem noção uma noção da qualidade dela também do áudio é claro a câmera aqui ela está fora da caixinha a caixinha está aqui então ela está fora da caixinha mas querendo ou não é um teste para vocês terem noção quem está curioso para saber como que é a qualidade do áudio dela também eu vou passar agora para outra câmera principal aqui que eu já estava gravando mas não saiam daí porque eu ainda vou mostrar para vocês mais takes que a gente vai gravar aqui com essa câmera para vocês terem uma noção melhor de como que é a gravação dela a qualidade de imagem e aí pessoal o que vocês acharam da qualidade gostaram dela eu particularmente eu gostei bastante eu inclusive queria que você comentasse aqui embaixo o que você achou dos takes que a gente gravou o que vocês conseguiram identificar o que vocês acharam dessa qualidade inclusive a gente vai trazer mais vídeos testando essa câmera aqui para o canal então inscreva-se aí ativa o sininho para ficar ligado mas falando um pouco aqui da qualidade dela o que eu estou achando o que eu achei eu achei bem legal eu gostei bastante o custo-benefício dessa câmera aqui ela é muito boa ela bate aí com as principais concorrentes claro ela não é a câmera mais top ela não é uma GoPro mas a gente pode observar que a imagem dela ela realmente dependendo da versão da GoPro ela realmente bate ela é até melhor mas comparado a última GoPro ela não chega a bater mas ela tem uma qualidade ali quase bem parecida tá pessoal essa câmera aqui ela custa 3 até quase 4 vezes menos aí que uma GoPro de última geração que é a GoPro 9 se eu não me engano então a gente pode ver que o preço dela realmente é bem menor e se a gente for comparar com uma GoPro que tem a qualidade mais ou menos com essa câmera aqui ainda assim sairia muito mais em conta esse modelo aqui da SJ Cam então se você tem dúvida também na onde comprar essa loja se você quer saber a loja que eu comprei eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo só que essa loja que eu comprei ela é uma loja de fora eu importei ela e eu fui taxado fui taxado em quase 200 reais só que essa loja que eu comprei ela tem um esquema de seguro tarifário então eu não paguei muito caro referente a questão da taxa mas se você é uma pessoa que gosta de comprar produtos no Brasil eu vou estar vendo alguma loja que esteja vendendo este modelo de câmera e também vou estar colocando aqui na descrição do vídeo então você pode estar conferindo os links aqui na descrição então muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui clique no gostei inscreva-se no canal ative o sininho para acompanhar mais vídeos aqui no canal inclusive a gente vai trazer mais vídeos com essa câmera aqui testando a qualidade dela então em breve logo logo se já não saiu em breve vai estar saindo o vídeo testando a qualidade na rua desta câmera aqui muito obrigado e até o próximo vídeo até o próximo vídeo